Deixando um pouquinho de lado o Max, assim, porque o cara que fez frente ao Max, que é o Alonso, que foi um cara incrível e tá com uma temporada absurda, ele conquistou essa posição também. E teve outro cara que tava ali muito perto. Mas menino, os engenheiros, uma comunicação, sabe o que eu acho? O Wi-Fi da Ferrari não tá bom. E aí na hora que o cara fala lá do box, pra chegar, tem um delay, tá acontecendo alguma coisa. Porque o Leclerc também ficou muito próximo, mas atrapalhou o Lando Norris e por isso ele foi punido com três posições na largada. E justamente nesse momento em que falam que o engenheiro não avisou o Leclerc, que era a volta rápida do Norris, ele precisa ficar avisando? Ele tem esse contato? Foi realmente da engenharia? Foi o Leclerc que vacilou? O que aconteceu? Kalinka, normalmente, hoje em dia, se coloca essa culpa muito no engenheiro. Porque todos os engenheiros da Fórmula 1, a Fórmula hoje em dia, com a tecnologia, tem GPS, que dá a posição dos carros e tudo mais. Mas vamos lembrar de uma coisa. Essa responsabilidade, primeiramente, é sempre do piloto. Se a gente for lembrar, uma das coisas que mudou do regulamento da Fórmula 1 do ano passado pra esse ano foi justamente o tamanho do espelho retrovisor. Não sei se vocês lembram disso. O espelho retrovisor e os pilotos puxavam a seguinte carta na manga. Engasgou a faixa? Vai cuspir em mim, vira pra lá. Se cuspir em mim, eu cuspir em você. Já tô com a cabeça, vou encher a boca de água aqui também. Ai, tomei. É bom você alertar sobre o espelho. Ah, claro, continua. Então, realmente, uma das coisas que mudaram pra esse ano foi o tamanho do espelho retrovisor. Justamente porque os pilotos reclamavam que os espelhos até a temporada do ano passado não dava pra ver se vinha carro ou não. Então, justamente, a Fórmula 1 mudou o tamanho dos espelhos retrovisores. Então, quando o Leclerc vai lá e culpa seu engenheiro, eu acho que o engenheiro dele tem sim uma parte da culpa. ou engenheiro, ou seja o que aconteceu de errado. Mas o piloto, no caso o Leclerc, também tem que estar atento aos espelhos e não pode colocar a responsabilidade 100% no engenheiro de jeito nenhum. Então, pra mim, ele também errou. É, Leclerc, a vida não tá fácil, Lec. Mas, ó...